Este é o Sistema Digital de Comunicações Ecolink Ecolink Caçapava do Sul Comunicação Sem Fronteiras Muito bem, mais uma interface com LEDs no RX e no TX verde para o RX e vermelha para o TX Para o Baufeng, o V5R Esta vai para Jaraguá, Goiás, vai para o Isaia Souza E agora nós vamos fazer o teste Nós estamos aqui na EcoTest E está aqui o nosso HT, o V3R Então vamos fazer o teste ali Olá, teste, Papa Uniforme 3, Sierra Lima Charlie Testando interface para Jaraguá, Goiás A interface do Isaías com LED no RX verde e no TX vermelho Vamos ver ali, está verde E agora nós vamos ouvir a saída do meu áudio O retorno vai dar o LED vermelho E agora nós vamos ouvir a saída do meu áudio A interface do Isaías com LED no RX verde e no TX vermelho Vamos ver ali, está verde E agora nós vamos ouvir a saída do meu áudio E... Olá, teste, Papa Uniforme 3, Sierra Lima Charlie Testando interface para o Baufeng UV5R Olá, teste, Papa Uniforme 3, Sierra Lima Charlie Testando interface para o Baufeng UV5R Então, aproveitando, mostrando para as colegas o eliminador de bateria com LED, cooler e ligado numa fonte 12 volts de PC Ele... Ele... Vem para cá 7,4 Então, está aí, com LED O eliminador também está à venda no Mercado Livre E funcionando aí O eliminador de bateria Feito por mim mesmo Está à venda no Mercado Livre Juntamente Com a interface Com LED Vamos fazer o último teste aqui Olá, teste, Papa Uniforme 3, Sierra Lima Charlie 1, 2, 3, teste Então, está aí A interface com LED Que vai para o Isaías Lá em Jaraguá, Goiás E o nosso Baufeng UV5R Com eliminador de bateria Com cooler Ecolink O seu sistema internacional de comunicações O seu sistema internacional de comunicações